Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de um tal, galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades da atualização, beleza galera? Olha a minha casa chique, galera eu vou evoluir, estou farmando bastante, eu vou fazer essa casa, eu vou fazer tudo bonito, eu gravei um vídeo da hora ali, jogando no modo multiplayer junto com a galera aqui do clã, tá? Então, mano, já se inscreva no canal que eu ainda vou postar ele, porém eu vou postar sobre essa atualização aqui antes, cara, eu estou jogando na versão da Steam, pensa numa coisa bonita que é isso daqui, tá? Essa casa da árvore aqui eu vi que dá para remover, mas eu gostei dela aqui, deixei ela aqui por enquanto, né galera? Seria interessante se desse para a gente poder estar modificando algumas coisas, a casinha aqui também, ó, vou gravar um vídeo separado sobre isso, tá? Eu estou vendo algumas aqui já prontas, ó, tem alguns modelos já prontos aqui, galera, beleza? Beleza, ó, tá? Eu acho que eu vou fazer essa daqui, eu estou até com o material, ó, acho que eu vou fazer essa daqui, ó, tá? Que é moradia, eu vou evoluir lá a minha casa, tá? Beleza, ó, então deixa eu colocar aqui para a gente poder estar indo lá, ó, mostrar para vocês como é que é essa casa aqui, tá? Então já tem alguns modelinhos prontos, mano, beleza? Para você que não quer, é, não tem assim o dom da construção, ó, tem que evoluir, o jogo já está pedindo para evoluir, né? Beleza? Se você não sabia sobre isso, galera, deixa o like e eles vão aí para fortalecer, beleza? Ó como é que fica aqui, né? Ó como é que fica legal, vamos dar uma olhadinha para ver se a gente consegue entrar aqui nessa casa, galera, ó. E hoje a gente vai falar sobre os cachorros, os pets, tá? É, viu a atualização aí, o meu já atualizou sozinho aqui a versão da Steam, tá? Beleza? Mano, muito melhor jogar na versão da Steam, tá, galera? Beleza? E dá para a gente jogar junto com a galera do celular aí, né? Ó que casinha bacana essa daqui, né, velho? É essa que eu vou trazer, eu já estou com os materiais ali, ó, eu vou evoluir, vou fazer outra casa. Depois eu vou mostrar a casa da galera do clã aqui, mano, o Rico, o grande sal para o Rico, a Rica, a Casquinha, a Yara que está jogando aqui. Venha fazer parte aqui do clã também, galera, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aí está no servidor no 1008, tá? Beleza? Está no 1008, tem vídeo no canal mostrando aí tudo mais aí, beleza? Ó, deixa eu colocar aqui, aí você pode, deixa eu mostrar aqui a tela, cadê? Ó, você clica aqui, ó, ô carambolas, aqui é onde tem os mascotes agora, tá? Você vem aqui, cadê? 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 Cadê campeão? Está aqui, ó, aí, beleza? Para o Dark, tá? Clã oficial do canal aí, Dark Tutorial, coisa boa demais, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui que eu quero ver como é que funciona esse negócio aqui dos cachorros, tá? Acabei de entrar no jogo aqui, eu ouvi o Rico mandando imagem lá e tudo mais do cachorro, do gatinho e tal, que tem ali. Vamos ver como é que funciona? Ó, está vendo? Em missões aqui, galera, tem que até completar essas missões aqui também. É, mascote, tá? Reúne, deixa eu, é o centro de mascotes, tá? A gente vai ver, vai clicar nisso daqui, eu acho que já está, ó, já está até dizendo para eu poder estar indo lá. E aqui, galera, a gente clica nesta parte, vai descer aqui agora, tá? E tem os mascotes, ó, tá? Apareceu a mensagem ali, coloca uma cama, tá? A gente não tem disponível ainda, né? E aqui tem os gatinhos, né, galera? Beleza? Os gatos, tá? Olha ali, ó, que da hora, dá para a gente poder estar vendo os gatinhos, galera? Olha que da hora, cara! Bem legal! Olha que sucesso! Esse daqui também, se eu for pegar, eu acho que vou ficar com esse daqui, ó, tá? Com qual, galera, que vocês gostariam de ter aí? Se eu for pegar o gatinho ali, acho que eu vou pegar esse daqui, ó, bem legal, tá? E o cachorro, olha os cachorros, né? Esse aqui parece um husky, né? Bacana, só que não, né? Bacana, tá? Esse daqui também, ó, beleza? Olha esse daqui, esse aqui que é o husky, é o husky cibriano, né? Esse daqui... Não, né? Não, não é o outro, né, galera? Olha esse daqui também! Agora eu quero ver qual cachorro que eu vou escolher, né? Se caso eu for escolher um, qual que vocês gostaram, galera? Beleza? Ó, tem esse aqui também, será que dá para a gente selecionar já? Olha o husky, hein? Esse husky aqui é monstruoso? Vamos ver, obtém! É, você pode levar ao exterior, tá? O husky cibriano, mediano, elegante, né? Tá aqui explicando tudo como é que ele funciona. E a casinha do cachorro, a gente precisa estar indo lá, ó. Podemos obter uma cama de mascote, é, completando a missão do tutorial, né, galera? Olha isso daí, beleza? O que é isso daqui, tá? É, seleciona o mascote, aqui é onde ficam os mascotes aqui, né, ó. Que queiram desejar um centro de animal, a gente tem que completar a missão, né? Deixa eu só clicar aqui, eu acho que não vai dar para a gente poder estar sendo... Esse aqui é todo soridente! Ah não, cara, eu vou ficar com esse cachorro aqui, mano. Olha o sorriso, mano. Ah não, todo felizão. Não, 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 não. Vamos clicar aqui para ver o que acontece, tá? Ó, então, adotar, tá? E recomendado. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Buscar o caminho, tá? Ah, então a gente precisa estar indo lá, adaptar. A gente tem que fazer a missão, tá? Vamos lá! Olha o sorrisão do cachorro! Para, levanta! Olha aí, galera! Beleza! É, dá para a gente poder ver no sol o cachorro, tá? Olha que legal, galera! Gostei, gostei, gostei! Cadê? Ó, sentou, levanta! Beleza! Ah! Ai, que da hora, mano! Olha lá, levanta! Cachorro, levanta, levanta! É, tá, não, cadê o gatinho? Levanta! Será que ele vai levantar? Os caras estão meio perguiçosos. Ai, que da hora, cara, cadê você? Levanta! Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora! Ah, gostei, tá, cadê o gatinho? Tá, cadê o gatinho? Beleza, ó! Descrição aqui dos mascotes e tudo mais. É, agora vamos clicar nesse daqui para poder estar vendo como é que faz a missão, tá? Eu acho que eu já estou até com ela marcada aqui no mapa, né, ó! Refúgio! Tá, é... Tá marcado lá! Vamos vir, galera! Que da hora, tá? Curtindo bastante este jogo aqui. Eu estou bem focadão no Last Day, que nem eu falei para vocês aí, como sempre, né, cadê o gatinho? Porém, este jogo aqui eu estou trazendo bastante conteúdo dele também, tá? E eu pretendo estar evoluindo bastante nele aqui, tá? Então, tamo junto nessa daí, galera! Beleza? Ó, a galerinha que está jogando aqui, onde que está a marcação? Tá pra cá, né? Então vamos lá, galera! Será que dá para a gente colocar a motoquinha aqui? Eita, cadê a motoquinha? Vrum, vrum! Eita, dá para isso, tá? Ó, ó, ó a galera aqui, ó! Murilo! A galerinha que está tudo aqui! Opa! Aí já chegamos já, galera! Nem precisava ter ido muito adiante, não! Eu preciso saber os comandos ainda, tá? Beleza, tá? Ainda bem que está mostrando ali, galera! Sucesso! Olha aqui, ó! Pera aí, eu acho que não é aqui não! Aqui não, doidera! Vamos lá, do outro lado! Está bem aqui, ó! Nessa parte de fora, a menininha ali! Beleza! Tá, estamos chegando adiante! Ah, está chegando aqui no canal através deste vídeo aqui, mano! Considere já deixar o likezão para fortalecer! Beleza? E se inscreva no... Ah! Caraca! Eu vou aumentar um pouco o som mais do jogo, está baixinho! Olha que legal, mano! Eita, nós! Eita, pega! Ele pulou, velho! Vamos lá, vamos lá! Olha o gatinho ali, cara! E tem a gatinha também, ó! Não é não? Agora deixou da hora de... Caraca, que legal! Que legal! Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo aqui! É... Mano, ainda estou meio... Ainda me perco em algumas coisas aqui! Quando será que vai trazer o... O... O jogo... Deixa eu ser assim... O jogo... Em português, né, galera? Vai ser sensacional, viu, mano? O jogo vai explodir quando isso acontecer! Já está legal, né, galera? Quando acontecer... Ó, tem um... Um carinha aqui! Ó, ó, ó! Eita! Olha lá! 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 Miau! 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 Miau, não? É... Vamos lá! Você não falou nada? Essa cara de... De Matrix aí! Oxe, mas rapaz! Né? Quem é se tu... Sei lá como é que faz esse nome aqui, tá? Cara... Não vou... Melhor eu não falar nada! Hello! É... Tem um... É... Um presente... É... Busca e resgate... Tá! Estou entendendo tudo! É... Uhum! Uhum! É... Ajuda a proteger... Tá, 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 tá... Ok... Beleza? Estou entendendo tudo! Vamos lá, então! Eu só sei que a gente vai precisar fazer a missão aqui! Vamos lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Meu carro! Vamos lá! Caturi e o tigre! A tigre é o nome dele, tá, galera? Eu tô caralho! Negócio de tigre, mano! Pensei que ela era... Olha lá! Eita, nós! Ah, já careceu! Bonitinho, manso! Vamos falar com ela aqui! E aí? Você confia em mim agora? Você viu que ele me mordeu, né? Beleza? Deixa eu ver se tá gravando normal aqui, se a câmera não tá travada, né, galera? Tá tudo ok, beleza? É, porque ultimamente aí esse... Deixa eu até passar um pouquinho mais pra cá essa... Essa câmera pra cá, beleza? Esse... Esse joguinho aqui ultimamente tá... Tá me trolando essa câmera aí, né? Beleza? Vamos lá! Missão em equipe... Tá... Clica... Beleza! Vamos ver ali... Passa! O que queres que eu faça, minha amiga? Né? Vamos lá! Banditark! Ah, o nome do clã é Banditark também! Mais pra frente eu vou ver se eu mudo isso daqui, tá, galera? Beleza? Cadê? Onde que apareceu aqui? Pra gente poder tá fazendo missãozinha... Cadê? 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 Deixa eu ler a missão ali... Aqui não apareceu nada, né, galera? Deixa eu ver se tem algum canto aqui... Tá, deixa eu ver ali... O menu de missões para selecionar, tá? É... Menu de missões... Beleza! Vamos clicar aqui... Tá aí? Missão secundária do gato... Missão secundária do caturo... Olha a cara do catinho, galera! Olha lá! Vamos clicar aqui... A adoção de dois mascotes... Vamos ver primeiro o caturo, tá? Confirmo... Confirmo... Peraí, peraí, peraí... Confirmo ainda não... Deixa eu ver aqui... Qualquer mascote pode conseguir em uma outra missão futura, tá? Então a gente... Olha, a gente consegue um outro mascote... E uma missão futura, né? É... Missão secundária do gato... E missão aqui do caturo... Vamos ver primeiro a missão do caturo, tá? Olha lá! Então apareceu aqui ele... Conversar... Yeah, garoto! Beleza! Sucesso! Eita, nós! Já... Já consegui? Já deu certo? Vamos lá? Vamos falar com você? Beleza! Quando trabalhar com o animal... Né... Prestar atenção... No estado físico e mental, né? Específico... Beleza! Mais importante, né? Claro... Comida, né? Mano... Se sentir seguro, né? Tá... Tem que alimentar, né? Cuidar bastante ali... Entendi... Tá? Alimentar... Reconfortar, né? Criar esse... Não tô entendendo tudo, beleza? Vamos lá, então, galera! É... Dê comida para o caturo... É isso mesmo? Vamos lá! Alimentar... Vamos... Deixa eu clicar aqui... Deixa eu clicar primeiro nessa... Para ver qual que é a opção... Essa aqui a gente já fez... Foi brincar com o caturo, né? Beleza! Agora vamos alimentar... O que ele tá comendo aí? Não tem nada não... Tá? Beleza! Agora lá recompensa... O que... Lá recompensa... Negato, né? Então... Parece que a gente concluiu... Essa primeira etapa aqui... Tá, galera? Vamos clicar aqui agora... Tá? Ah... É... Mascotes... Colores... Distintos... Eu quero estirar aqui... Beleza! Vamos lá... Quero waste... Queres adotar? Vamos lá... Tá? Aê! Garoto! Milagro! Deixa eu colocar o nome dele de... Bolinho... Bolinho... Né? Deixa eu ver... Não, vou colocar o nome dele... É... O... Confirmar... Deixa eu ver ali... Ingressa o nome do mascote... Deixa eu ver aqui... Bolinho... Sa... Não... Eu ia colocar saliente... Colocar... Cachorro também vai ser bolinho... Se tiver... Tá? E cadê o cachorro? Queres combinar o nome... Mascote? Sim! Bolinho! Bolinho! Olha lá! Bolinho! Levanta! Levanta não? Mostrar... Tá? É... Mostrar o quê? O que é isso aqui? Mostrar... Ah! Bolete Dark! Beleza! Olha o bolinho! Bolinho! O gato negro! Da hora! Guarda! Muito bom! Curto por ti! Tá, galera? Beleza? Confirmo! Confirmo! O meu... O... 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 O Gato Man! Né? Eu devia ter chamado ele de Gato Man, né, galera? Puxa! Agora já era, mano! Vou colocar ele de Gato Man! Ah! Aí, casquinha! Já pode estar utilizando o nome aí, ó! Eu não usei, não! Utiliza aí! Gato Man! Tá? Olha aí! Deixa eu pegar isso daqui! Não sei o quê! Eu acho que não faz parte da missão, não! Eu prefiro explorar tokens de exploração de bandages... Então, é sempre muito bem-vindo, né, cara? Progresso 8%! Vamos voltar aqui! Tá, deixa eu... Por favor! 200 platinhas! Cadê meu cachorro? Eu ganhei o gato! Mas cadê o cachorro? Não escolhi o cachorro, não! Né, galera? Vamos lá! É... Menu de missão! Alimento para o cão! Missão dos amigos! Tá ok! Olha lá! Tem uma galinha jogando aqui, tá? Vamos clicar aqui agora! Ah! É, mas cadê? Não dá pra escolher outro, não? Ah, eu vou escolher esse... Alfombra, voladora, nebulosa, majestade! Tá, eu vou escolher esse daqui, tá, galera? Ah, eu queria aquele outro lá, tudo sorridente! Cadê ele? Vamos colocar... Ah, acho que a gente tem que comprar, né? Beleza? Deixa eu colocar aqui, alfombra, voladora... Certo? Pode ser? Ah, galera! Olha ele aqui! Não, mas eu não quero esse nome, não! Vou chamar ele de bolinho mesmo, tá, galera? Vou colocar bolinho... Bolinho... Beleza? Bolinho... Eu devia ter colocado outro de Gatoman, tá, galera? Beleza? Depois eu tento renomear ele aí... Bolinho... Isso! Bolinho! Mostra o bolinho... Bolinho... Beleza? É o bolinho, tá, galera? E... Ó! Eita, armadura! Concluímos! Concluiu a missão, galera? Sumiu daqui, então... Concluímos a missão! Olha que legal, cara! Curti! Foi bem... Foi bem de boa, tá? Deixa eu ver aqui... Cadê? Cadê? Será que dá pra pular no barquinho? Haha! Que legal, mano! Muito legal tá o game, tá, velho? Beleza? Então, aparentemente, a gente já... Completou essa primeira etapa aqui... Deixa eu dar uma olhadinha nas missões aqui... Tá, ó... É... Desbloqueei... Esse aqui já... Já... Normalmente... Armadura militar, esse aqui é normal... Já tava aqui... Tutorial missão... Catarine... É, esse aqui parece que é já... Já foi tudo completo, tá? Deixa eu ver aqui os mascotes... Ah, aqui, ó... Tá vendo, galera? Bolinho, tá? Aí, aqui... Deixa eu ver aqui... Mascote... Bolinho... Retirar... O que é isso aqui? Retirar... Colocar ele? Pera aí... Ele tá na caixa aqui, né, galera? Vamos ver os mascotes em... Em minha casa, tá? Deixa eu clicar aqui... Aqui tá o meu gatinho, né, galera? Cadê? Não, esse daqui é pra gente poder estar selecionando, né? Esse daqui é o que eu tenho... Eu cria esse... Por que não apareceu? Tá? Agora vamos ver como é que faz... Pra gente poder estar colocando o... O... O cachorro... Junto com a gente... Beleza? Deixa eu voltar lá pra casa primeiro... Tá? Deixa eu colocar... Vamos lá pro acampamento... Beleza? Aí a gente vê como é que funciona... Isso aqui é agora dos cachorros... Galera, deixa eu ver aqui pelo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Vamos abrir no menu... Pera aí... Vamos entrar na base de novo... Tá? Deixa eu clicar aqui, galera... Cadê? Interior... Aqui, cara... Aí, galera... Aqui é a casinha de cachorro, tá? Mano, eu não sei... Deixa eu ver se tá gravando normal aqui... Tá? Que eu tô... Aí, minha câmera... Minha câmera lá tá... Eu tenho que ficar de olho nessa câmera direto, tá? Então vamos colocar aqui agora... Ah, a casinha do cachorro, galera... Olha aí, ó... A casinha do mascote... Vamos deixar ela aqui por enquanto... Depois eu acho um cantinho pra ela, né, galera... Deixa ela aqui, ó... Tá? Bem na... Na entrada da casa, né, galera... Coloca ela aqui... Tá? Ó, sala de mascote... Muito legal... Muito legal mesmo, tá? Deixa eu sair aqui agora... Ingresse... Para... Deixa eu ver... Dá pra gente... Mascotes... Adotar o... Pera aí... F... Meus mascotes, tá? É... Não tá aqui, galera... Deixa eu colocar ele... Retirar... Vamos ver se agora vai... Agora foi, galera... Olha lá... Então a gente consegue colocar um... Aê, garoto... Olha isso daqui, velho... Sacar... O que que é isso aqui, sacar? Cancelar... Eu não sei o que é esse negócio, não... Tá? Aê, garoto... Bora, Boninho... Veio junto... Será que ele veio junto, galera? Olha lá o Boninho ali, ó... Beleza? Ó, não dá pra gente intercalar... Meu mascote, tá? É... Cancelar... Deixa eu ver aqui como é que faz... Tá? Ó, então ele não tá aqui... Deixa eu dar uma olhadinha... É, ele não tá vindo junto... Olha, ele tá aqui atrás, cara... Ó o Boninho ali, ó... Tá? Será que ele... Ele... Ele vem andando junto com a gente ali, ó... Cadê o Cachorro? Não, não veio não... Tá, cancelar... Olha, ele tá solto pela casa, ó... Tá? É... Deixa eu ver ali se tem alguma opção aqui... Não, não tem nada... O que que ele te recebeu aqui... Tá? Deixa eu colocar ali... Vamos voltar... Olha, ele tá andando ali pela casa, cancelar... Olha que legal... É... Eliminar... Não, o que que vale é? Eliminar o quê, pô? É... Deixa eu clicar aqui agora... Adotar o mascote... Aqui é pra gente... Ah! Aí, galera... Como é que faz pra adotar agora? Tá vendo? Vai precisar de 880 desse daqui... Tá? Desse cartãozinho ali... Porém... É... Parece que a gente não tem isso não... Meu mascote... Tá? Boninho... Completo... Deixa eu ver o que que é esse negócio aqui... É... Parece que se tacar mesmo... É... Retirar o... O cachote... Você coloca uma cama... Pode colocar uma cama da mascote... Tá vendo? Ah... Obter... A tenda do mascote no mercado... Beleza? É... Isso daqui... Ah... Os pontos que a gente ganha... Tá vendo? Ó... Recompensa de level 1... Tá? A gente tem que... Opa... Vamos ver como é que funciona isso aqui... O gatinho tá aqui... Né, galera? Casinha... Deixa eu ver como é que funciona... É... Retirar... Não dá... Porque já tem... Não... A gente não consegue tá evoluindo... Por enquanto só o cachorro... Tá? Beleza? A casinha tá aqui... O bolinho... Vamos ver como é que funciona essa pega aqui... Aqui tá... Tá ok... Bolinho pra renomear o nome dele... E vai precisar de um desse... Que... Provavelmente a gente não tem... Né, galera? Beleza? Aqui os presentes... É... Ir... Vamos lá pra essa tal tenda, galera... Aqui, ó... Tá? Olha aqui, ó... Alimentos para os cachorros... A gente não tem nada disso daqui, né? Ó... Limite por semana... Isso é que a gente consegue... Alimento para o cachorro, tá? Alimento para o gato... Tá? E essas alimentações aqui um pouco mais caras... É... É diferenciada, tá? Olha aqui, ó... Sala de mascote... Limite mais um... Tá? Será que a gente consegue comprar mais um, galera? Sala de mascote... De campo... Compra sextantes... Mais um... Então... Será que a gente consegue colocar aqui... Pra ficar, por exemplo... Gato, galera? Olha essa daqui, ó... Outro... Ah... 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 Galera... Que que é isso aqui? Tipo... Ah... Mas que que é? Vamos ver se a gente consegue comprar isso daqui... Ah, comprou, galera... Comprou... 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 Tá? É... E como é que faz pra conseguir a cama? Vamos lá na... Ó... Vamos colocar ela aqui agora... Tá? Eu tô todo perdido aqui... Não vai ter problema não... Antes que eu acredito que vocês também, né? É... Deixa eu ver aqui... Interior... Ó... Mais uma casinha... Tá? Ah... Essa daqui, ó... Mais uma casinha... Acho que essa daqui é a do gato... Vamos ver se... Vamos colocar ela aqui, ó... Sala de mascotes... Beleza? Agora vamos... Vamos ver ali, galera... Ó... F... Tá? Ah... Galera... Olha que legal, mano... Tá? Então a gente consegue colocar mais um... Tá? Olha aí, ó... Aê, garoto... Caraca, galera... Deixa o likezão, hein, mano... Você deixou o likezão ainda, não? Porque... Cara... É... Eu tô descobrindo aqui... Eu acredito que vocês... Também estão descobrindo a mesma coisa... Junto com a gente... Comigo aí, mano... Tá? Que legal, cara... Não pode levar mascotes pequenos... Quando sai... Tá, galera? Então ele vai junto com a gente aí, né? É... Deixa eu só analisar esse aqui... Como é que funciona... Tá? É... Recompensa... Vista prévia de lá... Recompensa... Vamos trocar uma ideia... Ó, ó... Ó o gatinho ali, galera... Ó, ele tá aqui, ó... Cadê o... O... O meu cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ele tá junto com a gente... Mas não tô vendo ele... Deixa eu clicar aqui... Primeiro adotar o mascote... Ele tá aqui... Sacar... Tá? Ó... Então ele tá junto com a gente... Agora... Beleza? Vamos ver aqui onde que ele tá... Como é que... Ó... O cachorro ele tá aqui... Tá, galera? Ó... Interagir... Deixa eu ver aqui... Interagir com o cachorro... Não se pode... É... O quê? Objeto cercando... O que que tá cercando ele? Não tô entendendo... Tá, galera? Não se pode jogar com o bolinho... Devido a objetos... Sei lá... Isso aqui não dá pra gente poder... Defenda... Sinal... Vamos sair pra ver se ele vem junto com a gente... Deixa eu ver aqui... É... O cachorro não tá vindo junto com a gente não, galera... Deixa eu ver aqui... Se tem alguma forma aí... De ele poder... É... Não tá vindo... Aqui, ó... Tá vindo sim... Tá vindo sim, ó... Aê, garoto! Tá dando o bolinho... É... Agora a gente consegue interagir com ele, tá? Entendi, galera... Tava próximo da cerca ali, ó... Entendeu? Por isso que a gente não conseguia... Alimentação... A gente tem uma aqui, ó... Caraca, que legal... Olha isso, galera... Beleza? Olha que da hora, cara... Alimenta ele... Bolinho... Bolinho... Olha lá, olha lá, olha lá... Galera... Que legal, mano... Então aumentou mais 15 aqui, ó... Tá ok? A gente não consegue alimentar ele mais, não? Deixa eu ver aqui, ó... É... Bolinho... Ele está... Ele está cheio, né? O que que mais dá pra gente interagir com ele aqui, tá? Olha que legal, cara... Comer... Pedir atenção... Aê, garoto... Tirar foto? O que que é isso? Ah, tirar foto, cara... Que legal, mano... Deixa eu ver se dá pra guardar agora no computador... Deixa eu guardar essa imagem... Ah, não, não vou guardar, não... Depois eu... Eu tiro um print... Né, garoto? Caraca... Olha lá, aumentou pra 18! Caraca... Que legal, mano... Que legal mesmo, tá? Beleza? E agora isso aqui é a carenciar... A beleza do cachorro... Que da hora, velho... Gostando, gostei, 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 gostei... Você vê se está tudo normal aqui a câmera aqui? Está tudo normal? Tá, garoto? E esses outros aqui? Como é que faz pra estar liberando? Né? Desbloqueando o level 2 de amizade, né? Então a gente precisa estar evoluindo ele aí, tá, galera? Essas são as primeiras alterações... E olha a mochila! Nossa! Nossa, meu inventário está cheio, hein? Caraca, olha isso, galera! Olha a mochila do cachorro! Tem 14 de espaço! Cara, o vídeo hoje ficou completo... Na moral... Ficou completo, galera! Ficou completo, mano... Beleza? Cara, você curtiu, mano? Eu vou parar por aqui, tá? Vou trazer novas novidades aqui pra vocês... Agora eu vou ver como é que funciona... Eu vou postar esse vídeo rápido... Pra mostrar pra galera aí o que tem que fazer... Que eu estou vendo aí... A casquinha... Iara... O Rico... O Rico já deve estar sabendo tudo isso daqui, né? O Rico... Ele está no level 50... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês... Aqui, galera... A casa do Rico eu acho que está ali embaixo... Vamos lá visitar ela rapidamente... Antes da gente finalizar... Beleza, galera? Agradeço pela presença de todo mundo aí... Eu vou evoluir essa casinha aqui... E, rapaz... Ficou muito legal, tá? O Rico ele vai estar ali na parte de baixo... A casa dele... Ele vai estar bem aqui, ó... Cadê? A... Ali, a casa do Rico... Sensacional, né? Valeu... Beleza? Olha o munhinho de vento ali... Cara, muito legal... Começar a fazer umas lives deste game aqui mais pra frente... Não sei se eu vou fazer no próprio YouTube, tá? Vai ser bem difícil... Mas pode ser que outra plataforma aqui no Twitch... Ou em outro horário, né? Em outro horário aí eu posso estar fazendo, né? Olha aí a casa do Rico, ó... Olha o Rico... O Rico ele está parado aqui... Olha o Rico aqui, galera... Acho que ele estava interagindo com o cachorro dele também... Ele não trocou o nome do cachorro... Tá? Olha aqui, a casa do Rico está sensacional... Beleza? Olha lá, ele nem viu a gente aqui, ó... Tá? Ele aqui paradão aqui, ó... O bolinho aqui também... Será que os dois... Olha lá, ó... Eita, que legal... Tá? Ah, ele tem sim, ó... Ele já pegou as casinhas... O Rico está esperto, tá? Beleza? Então, se você curtiu aí, mano... Deixa o seu likezão, hein... Pra fortalecer, beleza? Mais uma vez aí, agradecendo a presença de... Ó, amizade a 5 pontos... O quê? Só de eu ter entrado ali na casa do Rio? Caraca, mano... Que legal... Beleza? E se você está jogando... Está querendo aí, né, galera... Jogar junto com a gente aí, mano... Você ser muito bem-vindo... Entra nos grupos aí... Que está na descrição... Não tem um grupo exclusivo para o jogo, tá? Mas tem um grupo aí da... É o Família Survival... Que vai estar na descrição... Aí você pode estar conversando... Sobre esse jogo... Entre outros jogos aí também, tá? Mas não vou criar um grupo só desse jogo... Por enquanto, não, tá, galera? Porque eu criei... Teve o outro lá, o Project... Esse aqui eu acho que vai ter bastante atualização, né? Teve outro jogo lá, o Project... Ah, é o Project Island... Né? Criou... Criou o grupo... Criou o grupo... Na hora que eu criei o grupo... Parece que eles abandonaram... Abandonaram o jogo... Não tem mais atualização... Não tem nada... Tá lá... Abandonado... Então... Vou esperar um pouquinho para estar trazendo esse vídeo aqui... Tem que trazer o vídeo também... É... Colocando as plantações... Por isso que eu não fiz isso ainda, tá? Que pra lá... Eu quero trazer tudo para vocês em vídeo aí... Né, mano? E evoluir o máximo aí que eu puder... Né? E o mínimo que eu puder... É... Evoluir... É... Antes... Deu gra... É... Eu preciso gravar o vídeo antes... Para poder estar evoluindo... Que nem esse aqui... Você não quer dizer que eu já posso ir plantando... Depois eu explico como é que funciona, né? Beleza, é que também... Então tamo junto... Valeu... Um grande abraço... E... Fui! 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 O que é isso?